Você vai pra onde? É a Universidade Chiquinha na boata e eu vou só dar os parabéns. Não, não. Eu não tô nem afim. Não, vai não, vai não, vai não. Eu não posso ir, não? Não, vai não. Tá bom, então. Vou levar a cachorra pra passear. Eu posso levar a cachorra pra passear? Ah, aí pode. Pode ir. O sanfoneiro é muito legal. As morilhinhas, a doitadeira. A brincadeira dá pra mandar fora. É animado, ninguém quer.